Oi pessoal consciente, tudo bem? A Gabi aqui de novo que tá falando, bem-vindos ao meu canal. Queria falar com vocês o seguinte, ontem à noite eu conversei com a Prisca Coco num vídeo live, não sei quem participou, se algum de vocês participou, e foi um vídeo super legal sobre narcisismo em família, quando tem alguém na família que é narcisista. E hoje eu quero falar sobre uma questão que veio ontem, uma pergunta daquele vídeo, que por acaso eu vou... Esse é um vídeo anterior a esse, que eu ainda não coloquei, mas vou colocar antes de postar esse daqui, que uma pessoa perguntou, mas será que eu sou narcisista? Porque eu me preocupo, porque a gente tava falando sobre privacidade, né? Quando a pessoa que é narcisista tá sempre envolvida em tudo, eu quero saber de tudo, de escola, de... Que é uma coisa boa, certo? Se você é pai. Só que essa pessoa falou, será que eu sou narcisista? Porque eu me preocupo, eu quero saber do meu filho, eu quero estar sempre envolvida. Só que a diferença, gente, que vocês têm que perceber é, quando a pessoa é narcisista, quando você tem um pai ou uma mãe narcisista, eles não perguntam para o seu bem, eles perguntam para o bem deles. Então, você não tem privacidade em nada, sabe? Eles querem saber do que você tá comendo, não para você... Não para saber se você tá se alimentando bem, mas para depois eles poderem falar, ah, você engordou, ah, porque você devia estar comendo aquilo, deve ser porque você gosta de comer aquilo, sabe? Eles gostam de saber informação, quanto mais informação, melhor, para depois eles poderem cutucar com a varinha, entendeu? Para saber que botão apertar. Então, não é uma curiosidade para o seu bem, para fazer uma crítica construtiva, para ajudar. Essa que é a grande diferença. É óbvio que é muito legal os pais se envolverem nas vidas dos filhos, acho isso muito importante também, os filhos precisam, necessitam disso quando são crianças e quando são mais velhos também, né? Quem não gosta de um pouquinho de amor. Mas quando vem de narcisista, não é para o bem da pessoa que eles estão querendo pegar informação, é para o bem deles mesmos, de um jeito ou de outro, cedo ou mais tarde, entendeu? Então, essa que é a grande diferença. Então, isso tem a ver também com privacidade, não só, sabe, de ler diário, que nem a Priscila falou ontem, de diários, saber de diários. Isso é quebrar uma privacidade, é tirar o respeito, né? No final, você tem que saber qual que é o motivo, qual que é o motivo dessa quebra de privacidade. Por exemplo, se é uma mãe que tem uma filha, por exemplo, que é jovem, na puberdade, quer saber com quem está namorando, acho isso perfeito, tem que saber, né? Mas quando, no meu caso, por exemplo, que eu namorava quando eu estava com 16 anos, eu estava super feliz e meu pai quis saber mais e mais sobre o meu relacionamento e, no fim, ele acabou terminando o meu relacionamento porque me viu feliz. E acabou o relacionamento com ele xingando e se ele não tivesse se envolvido tanto para me machucar. Então, na cabeça deles já é para machucar, é para magoar, não é para fazer bem. É para fazer bom e para o ego deles. É para eles sempre tentarem estar te controlando. Então, essa é a grande diferença. Vocês não se perguntem se você é narcisista ou não, porque se você tem essa taça se perguntando é porque você tem empatia, você pode se colocar no lugar da pessoa. Então, por perguntar, você já sabe que você não é, porque quando a pessoa se preocupa por o bem dos outros, não é narcisismo isso, é amor. Então, é uma grande diferença mesmo com comportamentos bem parecidos. Tá bom? Espero que eu possa ter explicado isso aqui direitinho para vocês. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, querem dar mais opiniões, escreve aí embaixo para mim nos comentários. Eu falo com vocês depois. Beijão, boa semana. Tchau, tchau.